Vejam lá, uma moto a pilhas, fogo, uma super soco, doutor para ver como é que faz a inspeção a isto, ai não estas não fazem, as elétricas não fazem, fogo, até parece uma moto mas parece, é o que eu digo. Uma merda que tem é um carro, nem uma moto, nem merda nenhuma, é cara como o caralho. Vanderhall, foda-se, isto é mesmo para puto cheias de dinheiro, isto é um cabrio, isto é merda, custa quase 70 mil euros no brinquedo, mas manda-se ai neto isto, foda-se. Agora se escanamos. Está, já está fechado, olha, olha, ó, odia velas, espetáculo. Mas uma meia até, até se não afila fogo, esta foi, ai que chavei, meu Deus. fogo, já está cocinando ao verde e aquele gajo passa. Então, segue! Foda-se! Caralho! Pisca nos carros em Portugal é uma coisa que deve ser extra, deve-se pagar mais ou uma coisa assim. Sabem porque é que isto está aqui? Eu já vos mostro. Por causa disto aqui, estacionamento encostado, ocupando uma fila de trânsito, toda, a rua toda, mas toda, 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 por isso é que aquilo está ali. Que é para a malta não ouvir mandada lá de cima e mandar uma fruta cá em baixo. Enfim. Mas isto aqui é mate. Aqui as, aqui os prédios não têm arrecadação. Aliás, as casas foram mal construídas. Os carros de outro estão a ser ao pé das varandas. Porque as varandas servem para, as, as garagens servem para arrecadação, não servem para guardar carros. Se está aqui esta, olha para isto, em cima da paragem do autocarro. Enfim. 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 Não comente-se. Não comente-se. Ah pois, tinha que ser, agarrado ao telemóvel, para lhe achar estranho o comportamento a conduzir. Desculpa. Bom dia, 25 de 95 aqui para a Bomba 10, mas faça-me só um favor, não registre já, porque eu não sei se a moto leva tudo, está bem? Pronto. Eu vou meter os 25 na mesma. Para ver se a moto leva tudo bem, é capaz de levar ou pressar o combustível. Enfim. Agora. Estou a pré-marcação feita, não é? Fogo. Gasolina cada vez mais cara. Olha que isto é pouco, mas mesmo assim, não é o quanto é véi. O preço dela. Fogo. Aqui atrás do... O que é babes de safeta. Já fiz isto durante meio ano. Vida do caraças. Só vos digo. Parece que o José Zito agora também anda a ser neste tipo de vida. Não é fácil. Mas o José Zito conseguiu negociar umas condições de contrato melhores que as minhas. As minhas condições de contrato eram fraquinhas. Era tipo jogador da segunda liga. José Zito é a primeira liga. Dos motociclistas. José Zito. Grande abraço para ti. É uma profissão muito honrada e que... Por acaso tens sorte. Não tem talvez chover. Se tivesse chover ias ver o que é que era bom para o pelo. Tanto ia. Mas é assim. Grande abraço. Assumo. És um daqueles gajos que eu admiro. Pela coragem que tem de se fazer à vida. E muito importante isso. Pumba. Vermelho. O gajo ia cair em cima de mim. Não. José. Calma rapaz. Então caralho. Caramba. Não há pisca. Não há nada. Noir bijna. Não há pisca. Ele hello. Principalities.